Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaisa Palermo, eu sou influencer digital. Eu comecei o meu blog em 2016 porque muitas pessoas ao meu redor falavam, Thaisa, você gosta tanto de dar dicas, você já dá dica pra gente de maquiagem, de moda, de outras coisas, por que você não faz um blog? Eu falava um pouco de tudo, mas meu grande foco é o universo da beleza. Eu sempre tive interesse em marcas mais importadas, o interesse foi crescendo e foi voltado, foi ficando voltado para marcas de luxo. Eu conheci a Rakuten, foi um convite de uma marca, que é uma marca que eu uso muito, que eu falava sempre. E aí, em junho de 2020, já no meio dessa pandemia, dessa loucura, essa marca falou, olha só, então a gente vai fazer uma ação com você. Me apresentaram a Rakuten e a Rakuten falou assim, olha, eles querem fazer então essa ação aqui com você, essa ação X, e com isso você ainda vai ter a oportunidade, além de testar o produto que eles vão te enviar para essa ação, de ganhar em cima dessas vendas. Você vai colocar seu link e o que você vender, você vai ter uma comissão. E aí eu falei, nossa, genial! É óbvio, eu quero, eu topo, vou fazer essa ação, e vou tentar vender também, aproveitar, porque eu já sei que meu público gosta dessa marca, meu público gosta das minhas indicações, então vou tentar. E aí, no final de junho, logo depois dessa ação, a Rakuten, as meninas da Rakuten, foram me apresentando um pouco mais da Rakuten, elas falaram o seguinte, ó, você conhece o marketing de afiliados direitinho? Você tem interesse em trabalhar com outras empresas, outras marcas de beleza desse seu meio, e colocar os seus links de afiliados? Então, quando você indicar, você coloca o link, você ganha a comissão pelas suas vendas? E eu falei, gente, eu quero! E aí, nesses links, né, nessas empresas, surgiu uma grande empresa de beleza, uma grande varejista de beleza, que é uma empresa, assim, que eu consumo há anos, que eu admiro muito, e que eu falava, e ainda falo, eu falo dessa empresa todos os dias nas minhas redes sociais. Então, ter oportunidade de ganhar um retorno financeiro, falando e fazendo o que eu já fazia, foi genial pra mim. Em julho, eu já fui campeã de vendas dessa grande empresa de beleza. E foi uma surpresa muito grande, porque, assim, de verdade, eu não esperava, não que eu não achasse que eu influenciava as pessoas, mas eu não esperava que elas fossem usar os links de fato, e que confiavam tanto, na minha opinião. E isso foi o que mais me chocou, foi melhor que qualquer comissão, porque a gente vê, de fato, essa conexão com o público. Poder ver nas métricas, nos relatórios da Rakuten, eu acho que isso me abriu muito os olhos, sabe? Não tinha como, não era palpável. Eu não conseguia enxergar números, não conseguia enxergar porcentagem, porcentagem, o quanto as pessoas, de fato, acreditavam, me apoiavam. E ver pelos relatórios da empresa é muito diferenciado, porque você consegue, de fato, saber o que você vende, da onde você vende, pra quem você vende, o quanto você vende, sabe? É diferenciado. Então, me ajudou muito no meu trabalho. Foi a melhor surpresa de 2020 pra mim. Foi poder entrar nesse marketing de afiliados. E mudou completamente o meu trabalho. E eu preciso ressaltar que as pessoas da Rakuten estão sempre disponíveis. Principalmente no começo, quando eu não entendia direito como era, elas estavam ali pra me clicar, pra me ajudar, pra me encaminhar, pra me dar ideias pra quem estiver assistindo e estiver com receio de entrar pra um marketing de afiliados. Eu posso dizer que é uma das melhores coisas que você vai fazer pelo seu trabalho. Se você já tem esse trabalho de influenciar as pessoas a comprarem algo, consumirem algo naturalmente, por que não ganhar esse retorno financeiro com isso? Hoje eu sei muito mais o que meu público gosta, o que meu público consome, o que eles gostam de indicação, de promoção. E mudou bastante, assim, pra melhor, com certeza. E mudou bastante, aí E mudou bastante, enfim. Eu aceit temperatura com isso, Eu souu voz e a tropa do botão,